Os novos adversários de Charles Oliveira do Bronx continuam tirando onda com o brasileiro para um desafio fácil em qualquer área do MMA, até mesmo no chão. Abre aspas, Charles é uma luta fácil em qualquer zona dentro do cage. Eu prometo fazer parecer fácil. Fecha aspas. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Sports, seu canal de lutas. Rafael Sombra, 85 no Instagram. Por que é o 85, Sombra? No Instagram, porque é o meu nascimento. Então agora a gente vai... Faz a conta. 37? 8. 38 já? Ah, depende do mês, né? Abril. Abril. Abriu os caminhos. Eu sou ruim de matemática, ainda bem que eu sei falar, pelo menos, e às vezes eu ainda erro. Então espero não ter problemas de português hoje, porque eu estou extremamente cansado aí com as burocracias da vida, né Sombra? Porque às vezes a gente reclamava quando éramos adolescentes. Jovens. Que só ficava lá fazendo coisinha, brincando e é isso? Hoje não dá pra brincar tanto assim, né? Que nós pedíamos por responsabilidades e não sabíamos o que era ter responsabilidade. E aí eu te digo uma coisa, vou fazer uma analogia aqui. Brincando com coisa séria, será que está Benio Deriucho com o seu depoimento? Querendo testar-se contra Charles do Bronx, no Jiu Jitsu especialmente? Já vou, já te deixo assim. Antes de eu ler o que ele comentou na internet, a galera já está vendo algumas imagens aí, tanto do Charles quanto do Benio Deriucho, os highlights, né? Pra gente fazer esse comparativo amigável. Mas, então agora eu vou abrir aspas aqui rapidamente pro Sombra, que é a faixa preta de Jiu Jitsu, por isso que a gente está trazendo essa pauta. Então o Benio Deriucho deu um depoimento assim, ó. Na verdade, fico mais animado com o grappling, não vou mentir, entrar em algumas brigas com ele e poder enlouquecer no chão, é tão empolgante quanto lutar em pé. Oportunidade de ter essa luta no chão, estou realmente ansioso por isso, porque vê-lo finalizar tanta gente e vocês perguntam quão bom o Jiu Jitsu dele é, mas também eu enxergo muitas brechas no grappling e eu estou realmente ansioso pra colocar minhas mãos nele e ter uma sensação de quais as habilidades que ele vai trazer pra mim. Mas, eu tenho certeza que eu vou basicamente passar o carro em todas as áreas e eu quero testar o Chalice no chão. Pergunta pro Sombra abrir o arsenal aí das suas respostas. Será que a galera hoje menospreza o Chalice depois de ter visto as brechas dele principalmente contra os strikers? Que ele toma lá os knockdowns e ele acaba não sendo eficiente no chão, por causa que ele já vem de um golpe significativo. E também quando ele está no chão contra caras que são do grappling e do wrestling, que eles têm, digamos assim, um pouco mais de força, isometria, travam mais o combate. Será que, digamos assim, abriu ali o caminho das pedras pra vencer o Chalice e hoje talvez ele não seja esse cara super perigoso? Então, a questão é a seguinte, no momento que tu mostra certa fragilidade em alguma área, tu é dito como o maior finalizador do UFC, porra, olha que peso nas costas, né? Peso enorme. E aí tu é finalizado na tua última luta, isso traz uma confiança pro teu próximo adversário, isso é fato. Talvez ele esteja falando isso também por tentar trazer uma mentira no camp, dizer que vai buscar o chão, que vai testar e na verdade ele não quer isso. Ele quer a parte em pé, ele pode tentar confundir a cabeça do Chalice e dos treinadores com uma declaração dessa, né? Rafael Cordeiro é muito inteligente, é um head coach muito inteligente, não é à toa que venceu como o melhor do mundo já. Então, claro que eles vão entrar na luta exatamente aonde ele acha que ele vai vencer. Então, se ele acha que ele tem condição de trocar chão, ele vai trocar chão. Se ele tá mentindo, veremos na luta. O que nós pudemos ver contra o Islan foi um Chalice que pressionado no chão, ele cedeu posições, né? Mas também a gente não sabe qual é a real pressão do Islan comparado com a do... Do Benio Delius. Exatamente. Então, fica aí uma lacuna na resposta, né? Será que ele vai realmente fazer o que ele tá falando? Ou será que isso é um trash talk pra tentar trazer um baralho ali no pensamento do Chalice em relação ao oponente dele? Pode ser, né? Então, mas eu acredito que o... Que o... O Darius. O Darius, ele vai seguir a mesma estratégia de sempre, né? É muito sólido nas lutas. E nas casas de aposta, Caio, a última vez que eu vi, há umas duas semanas atrás, o Chalice do Bronx era 0-1. Isso é uma coisa importante, né? Isso aí quer dizer que a... Existe alguma coisa pra isso tá assim, entendeu? Sim. Normal, né? As casas de aposta sempre sabem mais do que as pessoas. Aliás, tô brincando, tô brincando, mas... Não, 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 mas é que o número se forma... Através de algo. De pessoas também. De pessoas, né? Pelo montante de pessoas que vão pra um lado. É. E, cara, assim, ó... Deixa eu até ver aqui, vamos ver. Não, porque vai mudando, né? Vai evoluindo. Vamos ver, vamos ver. Galera, esse lance da casa de apostas é completamente certo, é batata, porque se tu vai muito em azarão, tu vai perder dinheiro. Se tu vai normalmente nos favoritos e etc e tal, normalmente dá gol. Esperamos que dessa vez a gente esteja... A casa esteja errada e o Chalice vença o Deriuch. Mas, normalmente, né? Às vezes em dois, três, quatro eventos do UFC somados ali, talvez tenha dois azarões ali em 40 lutas, talvez sim. Mas, normalmente, a gente pode ter aí um termômetro das casas de apostas. Até porque o Berinho Deriuch, a última derrota dele foi em 2018, março, faz mais de cinco anos. Ó, no MrJack.bet, tá? Charles Oliveira, 2.15 e Deriuch 1.74. Então, existe uma pequena... Uma pequena, pequena. Dentro dessa ODD aí, desses números, pra mim, é um belo ponto pra gente montar um quebra-cabeça de uma aposta múltipla, por exemplo, né, Sombra? Porque em qualquer um dos dois vai bem, né? Qualquer um dos dois vai bem, é. Botou 100 ali no Deriuch ganhou 100 de volta, mais 70. Botou 100 no do Bronx, 100 de volta, mais quanto? 110? É 2.10? 2.15. 1.15 reais de lucro em cima dos 100 que volta também. Então, é interessante. Te pergunto, fazendo aqui uma associação, que a galera... Tudo isso é aquilo que eu falo, não é que do nada eu penso. Tem coisas que sim, tem coisas que eu leio nos comentários do canal do YouTube aqui da CFT, porque tem muita coisa pra ler. Analogia. Galera falava assim, ó... Neymar jogava mais quando não pintava seu cabelo e não estava cheio de firulas. Não sou eu que tô dizendo, né? É a galera. Pelo menos uma boa parte. Charles foi por esse caminho. Ah, agora eu vou fazer uma pinturinha do cabelo, agora eu vou fazer uma tatuagem, agora eu vou isso, vou aquilo e vou botar uns correntão e tal. Eu vou fazer um personagem, porque ele trazia uma maneira de ser até um certo ponto. Depois ele meio que foi com a maré da galera de querer fazer um personagem pra vender mais. É isso que eu leio nos comentários. Então, eu trago essas pautas sempre em cima do que vocês mesmos dizem aqui. E principalmente comentários que tem uma relevância. Que tem bastante curtida e tal, né? Esse foi um caso. Então, eu te pergunto. Tem esse ponto? Existe? Cara, o lutador pode se vender da forma que ele quiser. Com roupa, com cabelo, com tatuagem, com dinheiro, com roupa de grife. Cara, desde que isso não atrapalhe os teus treinos, o teu foco, o teu objetivo e etc. Eu acho que isso é bobagem, né? Acho bobagem também. Existem momentos pra isso, né? Como, por exemplo, como eu vi lá numa luta que o Davidson perdeu na semana da luta ali, faltando um dia pra pesagem, ele tava numa loja de grife lá, gastando dinheiro e tal. Então, eu acho que esse é o momento, por exemplo, pra estar recluso dentro do teu quarto, com os teus treinadores, pensando o que tu vai fazer, no foco. Não numa loja de grife gastando, né? Então, eu acho que não é o que tu usa, é como tu faz uso disso. Tu pode fazer o que tu bem entender, te vender da forma que tu quer, te vestir como tu quer, tirar a onda que tu quer, desde que tu treine duro, te foque, tenha o objetivo e, principalmente, dentro daquelas quatro semanas ali, seis semanas de camp, oito semanas de camp, tu esqueça tudo e faça acontecer. Então, eu não vejo isso como um problema. O que a galera vê? Ah, Charles mudou de postura e perdeu, vincula isso à derrota. Boa. Porque tem que achar alguma coisa rápida ali pra... Ah, Charles mudou o modo de se vestir, de falar, de pensar e venceu. Ninguém vai falar disso. Oh, Charles venceu porque mudou a postura, não. Agora, Charles perdeu, perdeu porque mudou a postura. Então, o ser humano é muito cruel. Isso é um fato. O ser humano é muito cruel em relação a julgamentos. Eu não concordo, por exemplo, ele em Abu Dhabi, como a gente tinha conversado, o quanto difícil é lutar lá pelo fuso, pelo cansaço, por exemplo, dando rolê em zoológico. Eu acho que isso foi um erro. Eu não faria isso com o meu atleta e, como eu não fiz, pelas diversas vezes que eu já fui lá em Abu Dhabi. É. Mas não impediria ele de fazer esse rolê pós-luta, por exemplo. Logicamente. Aí ninguém ia vincular a ida dele ao zoológico à derrota. Mas eu acho que aquele momento ali, assim como o Islam fez, estava recluso dentro de um ginásio. Eu acho que esse era o momento pra te ter foco, por exemplo. Então ele usou um artifício do Marte ali no momento errado. Eu, minha visão, né? Eu não faria como eu nunca fiz. Mas nem em momento de descanso, tipo, se tu treinou de manhã ali, daí tu tem umas 4 horas que tu tem que ficar sem treinar. Bom, mas aí sabe o que a gente faz? Aí tu dorme, tu deita, tu vai pra piscina do hotel, tu faz uma massagem. Tu tem diversas coisas pra fazer dentro do teu foco ali, dentro do teu mundo. Agora ficar caminhando, ficar conversando. Cara, isso lá em Abu Dhabi é muito cansativo. Ah, mas por que, Sombra? Cara, porque o fuso lá é uma merda, é uma bosta. É difícil de se adaptar, é o jet lag, tu quer dormir, aonde tu descora. Cara, é uma coisa que só sentindo. Isso aqui. Entendeu? E aí, claro. Quase que uma atmosfera diferente. Não, é uma atmosfera diferente. Então eu não vejo problema nenhum com isso. É usar isso no momento errado, entendeu? E às vezes isso vai de... Foge da mão do treinador, do empresário. O cara quer ser assim e ele vai fazer, entendeu? Ele assumiu a culpa, tanto que ele teve uma performance horrível, que não condiz com o que ele é. Sim, sim. Por quê? Porque isso existe. É uma atmosfera que vai juntando os pontinhos e se tu não fizer tudo certo, a tua performance vai ser afetada. Pode ver, ele morreu no gás no primeiro round. Porque lá é assim, se tu não chegar com muito tempo, com o costume da comida, do horário, do sono, do jet lag, isso vai resultar num grande problema. E eu tive isso já com atletas lá. A gente chegou já com um mês e a gente chegou já em cima da hora de uma outra que a gente pegou com três dias. A diferença de performance foi gritante, gritante. Então, isso eu já senti na pele. Então, voltando ao assunto. Não é o que tu é fora do cage, fora da academia, o que tu veste, aonde tu frequenta, restaurantes que tu come. Maravilhoso, que venceu na vida e pode gastar dinheiro, pode usufruir, ostenta. Mas tem um momento que é certo pra isso e tem um momento do foco. Essa é a minha visão. E cada um sabe de si. Ponto final. Tá. Fazendo jus ao título do vídeo, que não é o desrespeito, mas é tipo assim... Ah, cara, vai ser fácil. Eu acredito que o Derius, pela sua experiência e por outros caras aí que falam que treinam com ele, o cara é subestimado na luta agarrada e dizem que ele tem uma pressão muito boa aí a ponto de fazer algo parecido com o que o Snell fez. Porcentagem de quem ganha, quem perde e como tu acha que essa luta vai transcorrer. Porque agora a gente tá entrando, né, depois de amanhã a gente entra no mês de junho. Vai faltar ali nove, oito dias pra luta acontecer. Então a gente já vai, como a gente sempre fez, né, nesse aquecimento. Inclusive já deixando aqui que a gente vai fazer uma live monstruosa num outro estúdio. Já tá pré-marcado aí que a gente vai ficar com vocês aí umas três, quatro horas ao vivo no dia desse UFC. Mas enfim, pra finalizar. Tchau. Minha opinião, tá? Charles vem com uma pressão por ter perdido a forma que perdeu. Que é muito reconquistar o cinturão, mas isso é uma pressão nas costas, tanto da mídia, quanto da sua vida pessoal, com certeza. Darius tá indo, tipo assim, não tenho nada a perder e nem a ganhar. Porque se eu perder, perdi pra um grande atleta. Se eu vencer, dei saltos na carreira. O jogo casa pro Darius, porque ele tem um bom wrestling. Então eu acho que eu vou de acordo com as casas de aposta que estão dando o favoritismo pro Darius. Eu acho que ele vence. Sério, cara? E aonde tu colocaria o Charles se ele perder mais uma vez? Ah, o Dan White já disse que mesmo que ele vença, ele tem que convencer pra ganhar o cinturão. Ele deu uma disputação. É, que ele não sabe se o Charles vencesse, ele disputaria o cinturão de forma imediata. Que ia depender da performance dele. Então tu vê que o UFC tá meio que, tipo assim, ah! Né? Então, se o Charles perder, o Charles deu passos distantes do cinturão. Mas ele continua top 5 da categoria, brigando com os grandes. E aí vai ter que fazer aí, muito provavelmente, mais umas duas lutas pra conseguir voltar. Muito provavelmente. Caso perca, né? E isso não é questão de... De... Ah! Tá dizendo que o Charles vai perder. Eu acho que o jogo não casa. E eu acho que a pressão por ele ter perdido a última luta e da forma que perdeu, pode interferir numa questão. Preciso decidir. Preciso vencer. E aí isso pode custar pra ele a luta, né? Tudo isso são hipóteses. Mas eu concordo com as casas de aposta onde estão dizendo que o Deriwish é favorito. É, eu acho que na trocação talvez seja um caminho mais difícil pro Charles e no chão seja um pouco melhor. Ainda não vou fazer aquela famosa aposta, né? Que a gente costuma fazer quando tem divergência, né? Porque talvez eu vá de Charles. Mas ainda... Calma. Vocês estão vendo as imagens de um e de outro, né? Conforme o vídeo vai passando, mas... Lembrando uma coisa aqui, ó. O Caio apostou... O Caio é tão perturbado com as apostas e às vezes ele tem umas paradas meio doentinhas, assim. O Caio apostou... Às vezes. O Caio apostou comigo... Sempre. O Caio apostou comigo ali, ao vivo na luta, a gente tava se falando, via WhatsApp ali, que o Cron Grace venceria. Agora tá, nessa última agora. Que o Cron... Não, porque o Cron... E deu uma teoria, assim, meteórica, porque que o Tom... Não, eu não fiz teoria nenhuma. E aí quando começou a luta, ele disse assim... Esse cara é um lixo! O que é que esse cara tá fazendo aqui? Cara, foi bizarro. Mas você fica pra um outro vídeo. É. Deixa assim. Ó, então tu vai de Berenderius. Porcentagem de ganho. Ah, 70-30. 70-30? É. É grande a diferença? É, é grande. Acho que eu boto aí um 55-45 a favor do Berenderius, talvez. Aonde que vai... Qual do Charles? Aonde que vai pesar? Berenderius melhor na trocação. E Charles precisa botar pra baixo e trabalhar por cima. Aí, esse vai ser o grande lance do jogo. Se o Charles consegue derrubar o Berenderius, manter ele no chão. E trabalhar o jogo de solo. Em pé, eu não vejo muito como ele vencer. Né? Eu acho que o Berenderius é muito melhor de mão, muito melhor de mão que o Islan. E o Islan mostrou que era melhor de mão que o Charles do Bronx. Temos que fazer parâmetros, né? Estamos falando de parâmetros, de exposições. Então, na minha opinião, não casa. Não foi uma luta muito boa pra ele. Eu acho que não casa. Mas também, no top 5, não tem o que escolher. É o que vem, vem. Então, né? Let's go! Sim. Bom, galera. Então, comenta o que vocês acham sobre esse casamento de luta. E agora, deixando na tela preto e branco. Que o Sombra... Isso aqui vai ficar só entre eu e ele. Mas vocês vão ver aqui os bastidores. Que o Sombra... Diz que eu sou perturbado nas apostas. Não, o Caio manda bem. Ele acerta pra caralho. Mas, às vezes, ele tem umas nóias, assim, que ele acha que o cara vai ressurgir das cinzas, entendeu? E não vai. Não, não, não. Tá. Ó a Sombra. Vamos ver o que o Sombra acha dessas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco... Quíntupla? Não. É. Quíntupla? Ok. Uma, tripla. Ok. Aqui, brete. Tripla. Ok. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Dez, onze, ok. Não, ele mandou bem. Uma, duas, três, quatro, ok. Aí, brete. Tá, mas explica pra galera aí. Uma, duas, três, ok. Uma, duas, ok. Uma, duas, ok. Uma, duas, três, ok. O que que te levou a apostar no Cron Grace? Brincar. Tá bom, então, tá? Caio botou 50 minutos no meu bolso, assim, ó. Não, mas botei 800 no meu antes de brincar com esses doidos aqui. Mas lá no final eu achava que ele ia... Botava baixa ali. Eu achava, mano. Mas ele fez uma doenha com um bagulho bizarro. Não, e aí o Demian Maia falando nos bastidores. É, se o Cron for inteligente, vai ser uma alta fácil e tal. Mas é que ele foi burro? Não, ele não foi burro. Ele não conseguiu fazer nada. Porque ele não tinha time de queda. Ele não tinha o wrestling. Ele não tinha a mão. Ele não tinha nada. Ele tá um chapadão, mano. Como é que ele vai fazer uma coisa fácil? É parecer fácil se não tem como ser fácil? Pra finalizar, tu sabe o que que ele falou na coletiva de imprensa? Perguntaram pra ele assim, ó. Agora que o UFC tá fazendo 30 anos, que tu tá nesse evento aí que é icônico, histórico. Carregaram aí o nome Grace, que foi extremamente importante aí a família Grace pro surgimento do UFC, pra polarização do UFC. Tu sente algum peso, uma responsabilidade, uma emoção, sei lá. Não, sinto nada. Não faz diferença. Nada. Tipo assim, ó, foda-se. Azar. Tipo, foda-se. Eu vou queimar um, vou lutar pra fazer um dinheiro. Cron, fica chateado aí caso tu veja esse vídeo até o final aí, que eu acho que não. Beleza? Tamo junto, um abraço. Até o próximo vídeo. Rafael Sombra, 8, 5, 38 anos. Caio CFX, eu não boto o número pra galera nunca saber. Tamo junto.